Isso já aconteceu há um tempo, lá no estacionamento ela embrasada, querendo me mamar Tapa na rabela, pede toma, já frisei que é safadona, só pelo jeito dela rebolar Fumando na onda da maconha, ela fica sem vergonha, ligo a da nave que vai começar Voltaria à vontade, na BMW ela vai me mamar Voltaria à vontade, na BMW ela vai me mamar